Oi pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer um creme esfoliante para pele não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal agora eu vou ensinar para vocês todos os ingredientes para esse creme que eu vou estar ensinando a vocês olha, vocês vão precisar de um creme de pele eu estou usando aqui um creme barato, ele é um creme bom, barato vou estar usando ele, vou estar usando esse aqui por último que é o leite de rosa eu gosto muito desse creme a gente vai estar usando mel uma colher de pó de café uma colher de açúcar você vai precisar de um pratinho você vai precisar de um algodão e agora eu vou estar misturando os ingredientes pessoal, uma colher de pó de café pode ser qualquer marca de pó de café uma colher de açúcar é açúcar cristal para poder dar certo para fazer o esfoliante tem que ser açúcar cristal o mel uma colher de mel duas colheres do creme creme de pele, viu pessoal muito cheiroso esse creme agora vocês vão pegar e estar misturando esses ingredientes até ficar bem misturando esse creme aqui é uma maravilha para a pele pessoal agora eu vou estar pegando a minha manequim linda e estar passando esse creme vocês vão pegar algodão molha bastante ele nessa mistura e passar na pele não precisa carcar na pele vai passando muito lentamente você vai estar fazendo uma limpeza nos pós a pele a pele fica muito hidratada cheirosa macia esse creme você pode estar passando ele no corpo todo ele vai reduzir a estria ele vai deixar a tua pele macia vocês vão amar o resultado final esse creme é maravilhoso pessoal vocês vão ficar com pele de bebê de tão linda e maravilhosa que fica esse creme esse creme é bom para celulite sua pele vai ficar maravilhosa pessoal pessoal agora a gente vai tirar o excesso desse creme eu prefiro estar passando uma toalha mas da preferência de vocês vocês podem estar lavando para estar tirando o excesso dessa borra de café vocês podem estar lavando eu estou passando pano para poder estar mostrando para vocês agora eu vou pegar vou tirar o excesso aqui olha a diferença dessa pele pessoal vocês já tem o resultado na hora vou estar passando o creme que eu mencionei no começo do vídeo leite de rosa vocês podem estar usando qualquer creme de pele que seja bom para estar finalizando e vocês vão estar passando esse creme e fazendo o mesmo processo do primeiro que eu coloquei vocês vão ficar com a pele muito cheirosa e maravilhosa vocês podem usar qualquer tipo de creme de pele qualquer tipo que seja um creme bom pessoal olha essa pele como que ficou pessoal que linda maravilhosa olha como que ficou sedosa ó o antes e o depois olha que pele mais sedosa maravilhosa fica muito macia maravilhosa pessoal esse vídeo termina por aqui olha para vocês ver a diferença dessa pele linda maravilhosa o próximo vídeo vou estar ensinando a fazer um clareador para a pele para o rosto então até o próximo vídeo boa tarde e o próximo vídeo vocês vão amar vocês vão gostar o próximo vídeo viu pessoal até o próximo vídeo tchau beijos e não se esqueça de inscrever no nosso canal pessoal não se esqueça tchau